Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Tulli e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso, gostoso e sensacional canal do YouTube. Mas antes de ir pra esse vídeo, eu quero pedir desculpa pra vocês pelas minhas mãos estarem azuis nesse tanto, porque eu retoquei meu cabelito ontem e as minhas mãos estão azuis e não saiu por nada. Então, finis que não tem nada acontecendo aqui, vamos continuar. Olá, hoje eu tô aqui bem com vocês, bem pertinho, com a cara dentro dessa tela, porque teremos hoje um assunto bem sério e eu quero ficar bem pertinho de vocês pra gente se sentir mais próximo, mais íntimo, vocês do lado daí e eu do lado de cá. Então, sem mais enrolações, no vídeo de hoje vamos falar sobre complexo de inferioridade, que são aquelas pessoas que se sentem um cocô amassado pelo bandido, assim como eu já me senti, na maioria das vezes me sinto e é uma merda a gente se sentir assim. Quem tem complexo de inferioridade se acha incapaz e insuficiente pra qualquer coisa, seja pra um relacionamento, seja pra sair com os amigos, seja entre familiares ou até mesmo pra uma vaga de emprego. Às vezes você tá capacitado pra uma vaga de emprego, mas por você estar com esse complexo de inferioridade, achar que você não é suficiente, achar que você não está apto para aquele tipo de coisa, você acaba se frustrando, se... Você acaba se fechando e você acaba não aproveitando essa oportunidade. Pra quem tem complexo de inferioridade tem medo de dar o primeiro passo, às vezes por medo ou por insegurança, por como eu falei, por se achar incapaz. Às vezes a gente gosta de uma determinada pessoa e a gente tem medo de chegar nessa pessoa por medo da rejeição, de ser rejeitado pelo nosso complexo, gente. Fica na nossa cabeça, ah, eu não sou bonita, eu não sou atraente, fulano não vai querer, Joãozinho não vai me esnobar, Joãozinho não vai querer ficar comigo. Gente, não tem só o Joãozinho no mundo. Se o Joãozinho não quiser ficar com você, o Mateuzinho vai querer. Se o Mateuzinho não querer, o Renaldinho vai querer. E por aí vai, porque tem um monte de homem, então a gente não vai ficar se prendendo a um machinho só. A gente pode se sentir mal porque a gente gosta do Joãozinho, mas depois a gente começa a gostar do Mateuzinho. O coração é uma coisa maravilhosa, então não vamos prender isso não, tá, meu amor? Tem que aceitar que a gente tem que dar, sim, o primeiro passo. A gente tem que falar assim, cara, eu sou gostosa pra caralho. E se jogar, gente. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente é gostosa, que a gente é maravilhosa. É suficiente. Que a gente é muito capaz. Independente se você se sentir horrorosa, gente, bota na sua cabeça que você é maravilhosa e ninguém vai te tirar isso. E na adolescência, o complexo de inferioridade piora muito. Porque a gente tá naquela fase de descoberta, aquela fase de crescimento, que a gente começa a se descobrir. A gente vê uma coleguinha e fala assim, poxa, que menina trame. E eu lá, nas trevas. Mas, gente, às vezes aquela pessoa que você acha linda e maravilhosa, se acha feia. Gente, pode reparar. Você pode achar uma pessoa bonita, que se você falar com ela que ela é bonita, ela vai continuar se sentindo feia por algum motivo. Ela vai encontrar algum defeito nela pra poder falar que ela é feia. E tem muita gente que acha que é frescura. Ah, a menina é linda, tá com o maior fogo no rabo. Tá querendo ganhar confete. A menina é bonita pra caramba, tá falando que é feia. Tudo, não se resume tudo a fogo no rabo, não, gente. Entendeu? Então, você tem muita gente que fala, ai, para de bobeira, você é bonita, você é linda. Tá, você que tá me assistindo agora pode me achar bonita, mas eu, nesse momento, tô me achando feia. Ai, eu acho uma pessoa linda, maravilhosa, só que essa pessoa também tá se sentindo feia. O mais triste é que a sociedade mesmo, que contribui pras pessoas terem o complexo de inferioridade. Com campanhas com modelos bonitas e magrinhas, cheias de Photoshop. E a gente fica tentando trazer aquilo pra nossa... E a gente fica tentando trazer aquilo pra nossa realidade, entendeu? A gente também fica querendo ser igual aquela modelo da capa da revista. Igual aquelas modelos que ficam lá e tal. Mas, gente, na realidade não é assim. É muito fácil você tirar uma foto, editar a foto, parecer que te viraram do avesso e colocar lá. A gente nunca vai conseguir ser igual a foto. A gente nunca vai conseguir ser igual aquela pessoa. Porque até a própria modelo que tá lá, no painel, no cartaz, na revista, que você tá idolatrando, achando maravilhosa, que tá cheia de Photoshop, ela tem algum complexo com ela mesma. Seja a unha do pé, seja a barriga, seja a perna, seja a magreza, seja a gordurinha. E por aí vai. Ninguém sempre é um satisfeito com o corpo. A nossa vida só começa quando a gente sai da nossa zona de conforto. Por que eu falo isso pra vocês? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma doença chamada psioríase. E essa doença não tem cura. É uma doença autoimune, ela não é contagiosa. Ela é mais estética, sabe? Ela dá umas manchas na pele, eu tenho no braço e tenho na perna. E por causa dessa doença, eu não tinha coragem de colocar um short. Eu não tinha coragem de colocar uma blusinha curta que eu gosto. Eu não tinha coragem de ir na praia, tanto que eu nunca fui na praia. Eu nunca fui a cinema. Eu nunca fui de ir pra clube, pra cachoeira, pra piscina. Nada disso. Isso porque eu tinha medo das pessoas me rejeitassem. Eu tinha medo dos olhares maldosos das pessoas sobre mim. Eu tinha insegurança e medo do que as pessoas iam achar de mim. Só que eu parei pra pensar. A minha psioríase não tem cura. Então eu vou conviver com ela pro resto da minha vida. Então eu vou ficar trancafiada em usar casaco, independente de estar um calor infernal. Estar usando casaco e calça jeans toda fechada pra ninguém ver o meu corpo. Porque eu tenho umas manchinhas e as pessoas vão me julgar por isso. Eu parei pra pensar. Bom, as pessoas não sou eu. O que as pessoas acham de mim, o que as pessoas pensam de mim, é problema delas. Absolutamente delas. E tudo que a gente faz tem consequências boas e ruins. Então elas vão se entender com Deus depois. O que elas vão fazer, pensar e achar, é problema absolutamente delas. E eu não quero isso pra mim. Então eu fiquei pensando assim. Assim, opinião será sempre opinião. Então assim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. Beleza? Então é isso. Independente se você fizer o certo ou você fizer o errado, sempre vai ter alguém pra te julgar. Se você for magrinha, vão te chamar de palito, de pau de vira tripa e por aí vai. Se você for gordinha, vão te chamar de barril, vão te chamar de rolha de poço, vão te chamar de baleia, vão te chamar de sei o que. Sempre vão ter pra falar. Se você for alto, vão te chamar de sei lá, de poste. Se você for baixo, vão te chamar de pau de amarra jegue. Então assim, você fazendo o certo ou você fazendo o errado, sempre vão te julgar. Você sendo bonita ou você sendo feio, vão te julgar também. Então gente, vamos ser felizes. Vamos pensar na gente, vamos ser felizes com a gente. Vamos olhar no espelho, vamos reparar as nossas qualidades. Eu comigo foi assim, eu me sentia linda em casa. Meu Deus, eu sou linda, eu sou muito trame. Eu saía na rua e eu vi uma menininha bonitinha e já me sentia um lixo. Eu falei assim, nossa, eu sou horrorosa, eu sou muito feia. Sabe, eu me sentia assim. Hoje em dia eu penso assim, cara, sou feia. E aí, vou me aceitar. Comecei a me olhar no espelho e falei assim, nossa, eu tenho um olho tão bonito. Olha, eu tenho uns olhos tão bonitos. Olha meu cabelo, gente. Olha esse cabelo. Meu cabelo é maravilhoso. Eu sou linda. Sabe, Deus quis que eu fosse sim. Então eu não vou mudar isso. Então assim, por mais que vocês se esforcem pra sempre estar lindas e maravilhosas, lindos e maravilhosos, gostosos e gostosas, sempre vai ter alguém pra falar que você tá horroroso, que você tá se achando, que você tá feio. Então gente, vamos parar de se importar com o que os outros vão achar e vamos começar a reparar o que a gente vai achar. Sabe, igual eu. Vamos lá. Eu sei que a minha psoríase não tem cura. Antes eu podia estar o calor que fosse. Eu tava de casaco, calçadinhos. Hoje eu não tô nem aí. Boto um shortinho, boto meu cropped. Vai ter um evento aí que vai ter piscina. Eu vou botar meu biquíni e eu não tô nem aí, gente. Porque opinião dos outros vão ser sempre opiniões dos outros. Então o problema é deles, com a opinião deles, porque eu quero ser feliz. Eu não vou ficar trancafiada numa bolha, porque as pessoas vão achar isso e isso de mim. Ninguém tem que achar nada. Quem tem que achar só eu, porque ninguém me sustenta, ninguém me dá porra nenhuma. Uma coisa que eu falo pra vocês, antes de terminar esse vídeo. Se olha no espelho, começa a ver suas qualidades, começa a se encarar, começa a se aceitar. Para na frente do espelho, se olha, olha seus olhos, olha seu sorriso, olha seu cabelo. Começa a enxergar as suas qualidades, começa a reparar o que você gosta em você. Olha pro espelho e fala assim, caralho, você é muito gostosa, mas você é uma delícia, hein? Olha esse cabelo maravilhoso, olha esses olhos. Meu Deus do céu, você não se amata o papai. Começa a se elogiar, começa a ver que você é bonita, entendeu? E nunca se sinta pior do que ninguém. Nunca se sinta melhor do que ninguém. Apenas se sinta suficiente, apenas viva bem, viva feliz, porque isso é muito coisa de passado, sabe? Às vezes, sempre lembra, a nossa vida só começa quando a gente sai da nossa zona de conforto. Se você acha que você não deu um corpo maneiro, que você acha que você não tem um corpo sarado, um corpo legal, e você tá afim de usar um short, um cropped, uma blusinha mais curtinha, um vestidinho justo, e você se sente bem, usa, abusa, tira foto, se olha, sai, se diverte, porque a vida não é só viver dentro de uma bolha. Sempre vão julgar você. Então, gente, vai ser feliz, sério, vai ser feliz. O que as pessoas pensam de você é problema dela, a opinião é dela, o problema é dela, sabe? O que vai adiantar eu falar pra você, ah, você é ridículo, você é horroroso? A gente vai adiantar de nada, por quê? Vai mudar? Eu te chamando de feia, vai adiantar de alguma coisa? Você vai ficar mais bonita porque eu te chamei de feia? Eu te chamando de maravilhosa, vai adiantar alguma coisa? Não vai, então a gente vai ser feliz. Se você se sentir feia, se você se sentir bonita, gente, se joga, se joga no mundo. Tem tanta gente pior do que você por aí? Então, apenas seja feliz. E lembrando das consequências, porque os seus atos têm consequências boas e ruins. As suas atitudes, você fazendo bem ou mal, vai ter consequências pra sua vida. Então, vamos ser felizes, vamos fazer o bem, vamos se jogar na felicidade, vamos se aceitar. Pau no cu da sociedade, porque ninguém dá nada pra nós. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e um recadinho importante. Se não for inscrito no canal, se inscreva aqui pra ajudar a coleguinha a garantir o leite das crianças. Deixa bastante like nesse vídeo. Comenta ideias aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você tem complexo de inferioridade, se você já passou por isso, se você não passou por isso. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi feito com muito amor e carinho pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo maravilhoso vídeo aqui deste canal do YouTube. Um beijo. Um beijo. Um beijo.